Eu não tenho vergonha na cara, seu amor me ensinou ser assim Você briga e me manda ir embora, mas precisa de mim Somos face da mesma moeda, somos fogo da mesma paixão Bate a porta e espera amanhã, em frente ao portão Se elefona, se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor Cara de pau, esse amor é cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, cara de pau Sem vergonha e sem juízo, você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Telefona, se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor Cara de pau, esse amor é cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Cara de pau Desse amor cara de pau Desse amor cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Desse amor cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Cara de pau Desse amor cara de pau Desse amor cara de pau Desse amor cara de pau E tem que morrer Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Desse amor cara de pau Oh, oh 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 Desse amor cara de pau Eduardo e Keyla. Tá o quê?